Vem, Boni. Viu, bobão? Nunca vão brincar com a gente. A gente só serve pra vender frango frio. Olha, olha, olha lá. Acho que encontrei nosso bilhete da alegria. Vambora, vamo logo! Ah, melhor não. Eu não quero alguma confusão com a chefia. Tá, palhaço. Fica aí com a fivela de cinto. Eu vou brincar até cansar. Tchau, zurguinho. Ninguém merece.